Oi gente, tudo bem? Hoje é aquele vídeo do mês que a gente adora. Vídeo que é oficial aqui no canal, vídeo de favoritos. E eu não tô acreditando que a gente vai gravar favoritos de novembro. Gente, o ano acabou. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês o que é favorito desse mês. A febre do iluminado aqui tomou conta, tô gostando de iluminado mesmo. Tô querendo pele viçosa, pele com aspecto de bonita mesmo. Tem um monte de coisa, mas primeiro deixa eu começar com o cabelo. Esse mês eu usei esses 3 minutos milagrosos, tá até molhado, que tava lá no box da Pantene. Não acho que seja tão milagroso assim, ele é um condicionador um pouquinho mais potente e que deixa o cabelo bonito assim pra fazer escova, sabe? Então eu tô gostando de usá-lo. E este mês eu até mostrei em recebidos, nos lançamentos, um Magic Color na cor efeito pérola. E eu usei ele desta vez. Inclusive já está na hora de retocar as mechas, mas vamos segurar o quanto der pro cabelo poder ficar saudável e aguentar, né? Enfim, eu matizei com ele. Gostei do tom que ficou. Ficou frio do jeito que eu gosto. Não ressecou o cabelo e matizou bem rapidinho, sabe? Então, ó, foi favorito. Outro produto de cabelo que eu tenho usado muito, pra tirar o aspecto assim de... Ai, cabelo... Pra baixo, cabelo seco, eu tenho abusado de spray de brilho. Esse daqui é da Ox. E o que que ele... É legal porque ativa o brilho do cabelo e a cor também fica bacana. Eu tenho, acho que é o... Dois ou três de outras marcas. E eu gosto bastante. Dá um acabamento mais bonito nas pontas. Vale a pena, sem pesar, sabe? Então, vale a pena ter esse tipo de produto. Já tá acabando, ó. Já tá aqui esse hidratante de banho. Ai, gente, eu... Definitivamente eu tenho preguiça de passar hidratante nesse corpo. Então, o de banho já é mais fácil, facilita tudo. Você já tá lá no banho, você já se banha, já se hidrata e tá bom, né? Ah, mais um item de cabelo. Tá todo meladinho aqui. É o Argan Oil da Inuar. Eu uso esse óleo há anos. Ele, sabe... Ele é bem consistente, assim, bem pesado. Então, ele é tipo... Serve pra mim como um living, sabe? Um creme de pentear. Porque ele é bem denso, mas ele não pesa o cabelo. A finalização é maravilhosa. O cheiro é dos melhores óleos pro cabelo que eu já usei ever. De cheirinho gostoso, todo mês eu tô me forçando a mudar o perfume. Porque senão eu fico com o mesmo perfume o ano inteiro. Mas aí, eu não resisto a esse perfume aqui. Toda vez que eu borrifo ele e falo... Ai, como eu amo, vou usar ele. Aí eu volto a usar. E aí, amor, é o Luna. Gente, é um caso sério. O meu já tá acabando e... Eu uso o outro, volto nele. Eu uso o outro, volto nele. Eu preciso mudar. Eu preciso. Ah, pra pele... Eu tô usando essa água micelar aqui, da Ático. A água micelar é vital na vida. Porque ela já limpa o rosto, ela já hidrata. Eu gosto muito da L'Oreal, mas eu tava com essa daqui da Áticos. E comecei a usar. Limpa, que é uma maravilha a pele isso aqui. Ah, e gostei muito, gente, do serum de unicórnio da Colos. Principalmente no quesito como ele deixa a pele preparada pra receber maquiagem. Gosto demais do jeito que ele faz durar a base. Então, ó, eu fiz vídeo resenha. Aprovei e gosto muito. Este mês, eu voltei a usar um produto que estava extremamente parado. Na verdade, eu nem dei bola pra ele. E aí, eu fui maquiar umas clientes. Testei em mim, depois fui maquiar umas clientes. E aí, eu percebi. Cara, esse produto tem um potencial maravilhoso. Que é o primer iluminador da Vult. Gente, isso... Você hidrata a pele, bem hidratada, tipo com óleo. Que é minha paixão, hidratar a pele com óleo. Você passa isso daqui na cara toda. Pra quem quer a pele luminosa. Pra quem quer aquele efeito glow mesmo. Você passa isso aqui. Depois vem com a base por cima. Minha irmã, fica um efeito lindo. Porque a pele fica com aquele vício. Com aquele, sabe, toque maravilhoso. Que você não sabe da onde vem. Isso aqui. Posso fazer um vídeo. O que vocês acham? Usando, mostrando como eu estou usando. Acho que vai valer a pena, hein? Máscara de cílios. Maybelline. Da Colossal. Maravilhosa. Também da Maybelline. Eu tô gostando demais dessa paleta aqui. Porque ela tá sendo prática. Já tá ficando ali na bancada. Tem o que eu preciso pra o dia a dia. Pra ir trabalhar. Um contorno, um blush e um iluminador babado. De alta qualidade. Então essa paleta tá me sendo muito útil. Usei esse mês bastante as sombras da Fund. Marca nacional. Que tem sombras refil... Refis, né? Muito boas. Muito pigmentadas. Incríveis. Eu acho que eu tenho quase todas as cores. E amo. Tô fazendo contorno mais quentinho. Ah, tô com vontade. E eu tô usando esse produto que na verdade é um pó facial da Yes. E ele é na cor beige escuro. Ele nem é pó, assim, pra contorno mesmo, sabe? Mas eu tô usando um tom mais escuro. E gente, ele tem uma pigmentação. E ele esfuma de maneira tão bonita. Eu tô usando ele hoje. Muito gostoso de usar. A cor também é maravilhosa. E eu quero pó na minha cor. Por quê? Esse daqui tem FPS 50. Alguém usa já esse pó? Pra sobrancelha, não largo. O Duo da Tracta. Pra delineador, assim. Nem todos os dias eu faço delineador gatinho poderoso marcante. Eu gosto muito desse daqui da Make B. Que ele é líquido. Ele deixa um efeito vinil bem bonito. E eu percebo que esse tipo de pincel, assim, bem fininho, eu consigo controlar mais o delineado e fazer ele mais delicado. Eu gosto muito. E gruda isso aqui na cara que não sai nunca, né? Base. Voltei com amor total. Pausa pra feminices. Eu gosto do acabamento acetinado que ela dá. E em combinação, assim, sabe? Com esse iluminador, com o serum, eu acho que fica tudo, assim, bonitão. Uma finalização bonita, iluminada, sabe? Pra mim, a Bruna arrasou no acabamento. Nem todo mundo gosta. Mas eu gosto demais. A minha já tá, ó. Na verdade, a minha cor ainda eu não tenho, que é a 2.5. Mas eu faço misturinha pra chegar na minha. Da Bruna também é esse batom que, gente... Quando eu usei a primeira vez esse batom... Cara, esse batom é perfeito. Ele é elegante demais. Olha que tão lindo, gente. É o rosa encantada. Eu é que tô encantada por esse batom. Meu Deus do céu, olha isso. Ele é um tom de rosa chique. Que você, pra um casamento, pra uma festa, com uma make tudo, com uma make nada... Ele é a medida ideal. Ele brilha. Ele é lindo demais. E brilhar demais é o segundo mês, eu acho, que eu coloco esse blush. Eu não consigo tirar ele da minha vida, mas... É o Mystica da Tracta. Porque ele tem a mesma vibe desse batom, tá vendo? E, gente, o efeito dele iluminado é lindo. Olha a cor que ele é aqui. E ele tem um glow... Olha isso, gente. Parece até um iluminador. Mas é um blush poderoso. E eu coloquei um pouquinho dele aqui. E aí, combinando com o iluminador... Fica a coisa assim, iluminada, sabe? Farol. Assim, a gente gosta. Ó solto, dá mais a idosa. Amor pra sempre, sempre. Preciso favoritar um pincel. É o F64 da Ruby Rose. Que eu estou amando para aplicar iluminador. Porque ele é macio, ele tem o tamanho certo. Ele esfuma bem o produto. É maravilhoso esse pincel aqui. Claramente que não podemos o quê? Sair daqui sem falar de iluminador. Não é, meu bem? Porque iluminador tomou conta das nossas vidas. E não tem como eu não fechar o mês dizendo que as paletas da Ruby Rose vieram pra acabar com a vida da gente. Ou melhor, vieram pra deixar a vida da gente mais bonita e brilhosa. Com certeza. As minhas favoritas são essas daqui. Eu estou usando demais. Eu esse mês maquiei clientes que ficaram com resultado digno de maquiagem gringa. Usando só essas duas paletas. Sinceramente, estou apaixonada. Encantada. São paletas que estão dificílimas de se encontrar. Na verdade, esgotaram. Eu nem sei quando elas chegam novamente no Brasil. Porque elas vêm da China, né gente? E essas duas aqui, ó. Na minha opinião, são as que mais valem a pena. Corretivo. Também continuo com Bruna. Porque pra mim são dos melhores. E esse mês eu andei usando o branco, viu? Pra dar uns pontinhos de iluminação. E funciona muito bem. É ótimo. Então é isso. Esses foram os meus favoritos de novo. Agora eu quero saber os seus favoritos. Conta aí pelo menos um pra mim aqui nos comentários. Vamos prozear. Mais um mês que fui embora. Coisas boas aconteceram. Às vezes nem tanto. Mas o importante é que até aqui a gente veio abençoada por Deus. E agora chegamos no mês de dezembro. Um mês lindo. Um mês de família. Um mês amor. Um mês que vem recheado de sentimentos bons. Que você esteja com o seu coração aberto. Pra receber muitas coisas boas. E não esqueça que Deus vai na frente sempre. Me espera. Que já já eu tô de volta aqui. Porque esse mês. Esse mês é lindo. Esse mês é brilhoso. Mês de Natal. Mês abençoado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.